Invitá-los a abrir suas bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos falar sobre o impacto da esperança que vem da mensagem de que o nosso rei está voltando, mas ela virá justamente do seu discurso de despedida. É no discurso de despedida de Jesus que reside a esperança do discípulo. Queria ler com vocês versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale conosco com tua palavra. Senhor, ilumina nossa mente para que a gente possa enxergar aquilo que só enxergaríamos. Porque antes de tudo, teu Espírito testemunhou ao nosso coração e nos regenerou para enxergarmos o que antes, escravos do pecado, jamais conseguiríamos enxergar. Por isso pedimos a luz do teu Espírito. Porque se fomos curados da cegueira, ainda assim precisamos dele. Não para sermos curados da cegueira, mas podermos enxergar. Porque para enxergar também precisamos da luz, da luz do teu Espírito. E dependentes nos colocamos nessa hora. Para que o Senhor através de sua palavra nos alimente. Porque é isso que nos coloca ao pé da cruz. A certeza de que todas as vezes que encontramos tua palavra, ela nos alimenta. Assim oramos no nome de Jesus, teu filho. Amém. Há três princípios que são fundamentais para a interpretação de um texto sagrado. Três princípios. Número um. Contexto. Número dois. Contexto. Número três. Contexto. Fácil de decorar, não? São três os princípios. Contexto. Contexto. E contexto. Quando a gente presta atenção num contexto. O texto ganha vida. O texto é iluminado. É como se cada contexto fosse um holofote. Que ilumina exatamente o texto que nós vamos analisar, que nós vamos nos debruçar. E como não poderia ser diferente. O texto que nós lemos tem um contexto. O texto que nós lemos tem um holofote. E o holofote dos sete versículos que nós lemos é o capítulo de número três. Por isso eu quero desafiar e encorajar você a ler mais uma vez um a sete comigo. Mas a luz do contexto de João capítulo 13. E se você não tem em sua mente o contexto de João capítulo 13, vamos resolver isso agora. João capítulo 13. Jesus começa um discurso com seus discípulos num contexto. E esse contexto é anterior à festa da Páscoa. E é interessante como o evangelista faz questão de mostrar, num primeiro momento, que Jesus está consciente de três situações das quais ele não irá fugir. A primeira consciência de Jesus aparece nos versículos 1 e 2. Quando o evangelista diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Observe, Jesus é consciente de que era chegada a sua hora. E que hora era esta? A hora de passar deste mundo para outro mundo? Não. De passar deste mundo para o Pai. Observe como Jesus coloca a linha de partida ao mundo, mas a linha de chegada a uma pessoa, o Pai. Ele sai do mundo, mas ele volta para o Pai. Ele trata o Pai como um lugar. Ele trata o Pai como um lugar para onde ele vai. Então, ele tem consciência disso. De que chegou o momento de que Jesus deveria agora passar para o Pai. Ele deveria passar da terra aos céus. Entretanto, a Bíblia não nos deixa sem saber as tensões às quais Jesus estava quando consciente também estava de que chegou a sua hora. De que não somente ele sabia que era a hora de voltar ao Pai. Mas, ao mesmo tempo, o evangelista diz que ele tem consciência de que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Portanto, não é um Jesus que sabe que chegou a hora de sair do mundo e voltar para o Pai sem laços profundos, sem um amor profundo por aqueles a quem o Pai lhes deu. Jesus tem de voltar ao Pai. Ele tem consciência de que a hora é chegada. Mas, ele tem diante dele homens aos quais ele amou e amou até o fim. Como é difícil uma despedida de pessoas que amamos até o fim. O sentimento de vontade de ficar, de ficar ainda mais um pouco, fica mais um pouco. Obviamente, é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, é chegada a hora. Não há mais tempo. É preciso ir. E Jesus tem consciência exatamente disso. Não apenas Jesus tem consciência de que chegou a hora de ele voltar ao Pai. Mas, o versículo 2 reflete que ele tem consciência de que chegou a hora no momento em que, não somente, ele tem diante dele aqueles a quem ele amou até o fim. Mas, também, aquele que o irá atrair. Observe o versículo 2. Mas, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Jesus, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, Jesus sabia, tinha consciência de que era chegada a hora. E de que era chegada a hora de voltar ao Pai. E de que era necessário partir daqueles que ele amava. E que ele teria de deixar aqueles que amava. E, ao mesmo tempo, deixá-los num contexto em que se manifesta, entre eles, um traidor. É interessante. Porque não estamos lidando com um Jesus semelhante a Júlio César, tal como foi narrado por Shakespeare, na sua famosa peça Júlio César. Lá no ato 3, cena 1. Um dos atos mais conhecidos e celebrados da história de Júlio César. Quando Cássios e mais 22 conspiradores contra Júlio César esfaqueiam Júlio César na escadaria do Senado. E a cada facada que César toma, ele reage com vigor, com insistência, com vontade de lutar, com vontade de prosseguir. Mas a última e a mais terrível de todas as facadas, era justamente aquela que levou Júlio César a desabar na escadaria. Quando ele olha e recebe a 23ª facada, vinda justamente de Brutus, aquele a quem ele tanto amava. E aquele a quem ele tanto amava, agora tem uma faca em suas mãos e mata Júlio César. O que Júlio César diz, surpreendentemente. Até tu, Brutus. Não, essa não é a história de Jesus. Jesus não é um rei que foi pego de surpresa diante do seu traidor. Jesus não é um rei que não sabe das conspirações políticas que acontecem contra ele e o seu reino. Jesus não ignora os movimentos satânicos e soturnos das trevas. Jesus tem consciência de todo o movimento anticristo. Jesus tem consciência de toda a traição a qual ele se submeterá. Mil vezes não. Jesus não foi vencido por uma traição. Jesus se entregou a uma traição. É muito diferente. Não foi Nabucodonosor que tomou o povo. Foi Deus que entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, quando a gente lê o primeiro capítulo de Daniel. Não foram os soldados do Sinédrio. Não foi Roma que tomou Jesus e nem Judas que entregou Jesus. Foi Jesus que se entregou. Jesus é consciente da conspiração. Jesus é consciente da traição. Jesus sabe o que está acontecendo na sua casa. Jesus sabe o que está acontecendo na sua igreja. Ele tem consciência de todas as artimanhas demoníacas de dentro da sua igreja. Na sua própria casa. Debaixo do nariz dos seus próprios discípulos. Portanto, Jesus não é alguém que está se despedindo daqueles que ele amou até o fim. E indo em direção ao Pai. Amando-os até o fim. Sabendo que Judas irá traí-lo como uma surpresa. Não somente isso. Jesus, segundo o versículo 3. Também tem consciência de que o Pai tinha colocado em suas mãos uma missão. Observe o versículo 3. Sabendo, novamente, pela segunda vez, a palavra eidos. A palavra da consciência. Pela segunda vez ela aparece. E aqui está dizendo. Sabendo este, Jesus. Que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia. Observe. João faz questão de nos deixar conscientes de que Jesus. Não só sabia o que estava acontecendo. Sabia que era a chegada da hora. E sabia que ele não voltaria aos céus sem uma conspiração contra ele. Sem uma traição contra ele. Mas ele também sabia. Que a ele foi confiada uma missão. E a missão vinha do Pai. Jesus tinha consciência de que ele amava os céus até o fim. Mas Jesus sabia que a missão do Pai precisava ser cumprida. A despeito da necessidade de que ele precisasse se despedir dos céus e voltar para o Pai. Portanto, Jesus tinha consciência de que chegava a sua hora de voltar para a casa do Pai. De onde ele veio. Mas não como alguém que perdeu as forças na batalha. Não como um Júlio César que toma uma facada e se sente cansado. E de repente desaba numa escadaria e entrega todos os pontos. Não mil vezes não. Jesus é o rei que tendo consciência da traição, da conspiração. Tendo consciência de que era chegada a hora. Ele também tinha consciência de sua missão. E de que, portanto, quando ele estava voltando para o Pai. Não era porque ele estava dizendo assim. Gente, eu estou trabalhando muito. Olha, foram três anos. Esse ministério foi muito pesado para mim. Está muito difícil. Vou tirar um sabático. Esse período de sabático eu vou ficar aqui no meu cantinho. Vou descansar. Respeitem o meu shabat. Vou deixar a igreja nas mãos dos presbíteros. Os presbíteros vão governar a igreja. Eu sei que vocês ficarão desesperados. Mas é eles que vão dar conta. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pedir para eles novamente o governo da igreja. E vou reinar novamente sobre a igreja. Resposta errada. Não. Jesus não tirou um período de sabático. Jesus não está fugindo da tensão de uma conspiração contra ele. Jesus está cumprindo uma missão. E às vezes cumprir uma missão exige aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Exige, inclusive, abandonar pessoas que amamos. Exige, inclusive, deixar pessoas que amamos. Exige, inclusive, aquele gesto que todos aqueles que se tornaram discípulos de Jesus um dia fizeram. Deixaram sua casa. Deixaram sua mãe. Deixaram seu pai. Deixaram tudo que os impedia de seguir a Jesus. E passaram a seguir a Jesus. Então Jesus tem consciência de que ele precisa cumprir a missão. Não somente isso. Jesus tem também uma consciência de como o traidor fará o que fará. O versículo de número 5 a 20 é interessante porque ele vai nos levar até essas condições. Se você acompanha um raciocínio até aqui, você já sabe que Jesus já demonstrou a consciência de que era chegada a hora. A consciência de que tinha uma missão a ser cumprida. E quando João diz que é chegada a hora de ele ter a consciência da missão e de expressar essa consciência. Ela acontece justamente quando ele se levanta da ceia. E eu queria que você imaginasse essa cena. A cena é de Jesus sentado à mesa com todos os discípulos. Todos eles estão sentados à mesa. E a mesa nos tempos de Jesus é diferente da nossa mesa. Tua mesa esconde seus pés. Seus bés ficam debaixo de uma mesa. Mefibosete daria tudo na vida para ter uma mesa como a sua. Que escondesse seus pés atrofiados por causa de sua ama que o deixou cair. Mas não. A mesa de Mefibosete é como a mesa de Jesus. É uma mesa rente ao chão. E os pés sempre ficam à vista. Eles nunca ficam escondidos. Eles sempre ficam à mostra. Eles estão sempre visíveis. E quando Jesus visitou a casa do fariseu. Justamente porque o fariseu havia convidado para um banquete. Aquele fariseu não recebe Jesus da maneira como ele deveria ser recebido. Não lava os seus pés. Não lhe dá sequer um beijo no rosto como uma demonstração de honra. Nem sequer faz o que se esperaria. De alguém que estava se seroneando. Alguém da grandeza de Jesus que era tirar a sua capa. E ao tirar a sua capa. Porque essas duas partes da indumentária desse contexto de Israel do primeiro século é interessantíssimo. Você usa a túnica, mas você usa por cima da túnica uma capa. E na casa, no banquete, só fica sem capa os servos. Só ficam aqueles que lavam os pés, que servem os alimentos. Somente os servos ficam sem capa. Então, se você está recebendo alguém de máxima importância. Era de bom tom que, inclusive, você tirasse a capa. Estendesse ela ao chão como se fosse um tapete. E essa pessoa pisaria sobre a sua capa como se fosse um tapete. Então, você daria um beijo no rosto. E essa pessoa saberia o quanto ela era bem-vinda. Mas não. O fariseu não recebeu Jesus com as honras que ele deveria ser recebido. Ele senta-se à mesa. E os pés de todos os homens estavam limpos. Mas os pés de Jesus estavam sujos naquele dia. Estavam visíveis. Todas as pessoas que estavam ali reunidas para assistir o ensino que Jesus daria. Naquele banquete, naquele simpósio. Veriam Jesus falar com os pés sujos. Eu acho tão interessante porque Jesus, de repente, ele está sentado à mesa. E então a Bíblia diz que ele faz uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxogá-los com uma toalha. Com a toalha com que estava singido. Você percebe a cena? Imagina, todo mundo está sentado. E o que levaria Jesus a lavar os pés de todos os discípulos? Porque quando ele observa, todos os pés estão imundos. E a gente chega à conclusão de que, imagine a cena. Toda casa tem a bacia, toda casa tem a toalha, está ali para o servo chegar e lavar os pés de quem chega para quem jamais se sente à mesa com os pés sujos. Imagina o primeiro chegando, vendo que não tinha nenhum servo em casa, viu? O vaso ali com água, viu a toalha, fez de quando não é comigo, foi e sentou, rapidinho. E veio o segundo, e veio o terceiro e fez a mesma coisa. E ninguém quer pegar ali, por quê? Agora que já tem três sentados à mesa, o que pegar a bacia para lavar, vai ter que lavar o dos outros três. Então, cada um vai chegando e sentando, cada um vai chegando e sentando. Imagina que todos estão sentados, com os pés sujos. Jesus se levanta, tira a capa, não fala nada. Não há discurso, não há teologia, ensino nenhum. O que há é um ato teológico. O que há é um ato educativo. O que há é um exemplo, um padrão para os fiéis. Jesus simplesmente se levanta, tira a capa, e agora ele é o único diferente naquele recinto. Ele faz as vezes de um servo, deita água na bacia, coloca a toalha no cinto, e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Até ele encontrar no meio do caminho, uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho de Jesus. Esta pedra se chama Pedro. E quando chega a vez de Pedro, a Bíblia diz que quando ele se aproximou, este lhe perguntou, vais lavar o meu pé? É engraçado, porque se vais lavar o meu pé, às vezes pode ser interpretado como algo assim, irônico, mas às vezes pode ser interpretado como algo piedoso. O senhor vai lavar meu pé? Mas o curioso é que ele não diz simplesmente, o senhor vai lavar meu pé? Ele diz, você vai lavar meu pé, senhor? E se esse, o senhor vai lavar meu pé, não for carregado de tanta piedade assim, mas se for uma ordem, uma pergunta retórica, uma pergunta que você já sabe a resposta, ele estivesse dizendo, o senhor vai lavar meu pé? Do tipo como dissesse, imagina que o senhor vai lavar meus pés? Se o senhor lavou todos esses fracos aí, que o senhor lavou os pés, o meu senhor não vai lavar. Imagina que eu vou deixar o senhor do universo, o rei do universo, aquele que manda em tudo e manda em todos, o soberano, lavar meus pés. É claro que o senhor não vai lavar meus pés. Entende como um piedoso pode ser insubmisso, mesmo parecendo ser piedoso? A sua oração piedosa pode manifestar a maior e a mais demoníaca de todas as orações. Sua oração pode ser demoníaca. Não é porque você diz, senhor, senhor, que a sua oração vai ser por este senhor, senhor, santificada. A sua oração vem carregada de segundas intenções, mas também pode vir carregada de falsos moralismos. Por isso é uma bênção quando o crente descobre que as orações podem ser editadas e revisadas. Elas não são como o tweet. Você pode voltar atrás. Você pode corrigir e dizer, senhor, não é nada disso. Falei tudo errado. Eu não sou nada disso que eu estou dizendo nessa oração. Eu sou o contrário. Mas Jesus precisa ensinar a Pedro. Então, Jesus, já conhecendo a figura, ele responde, se eu não lavar, você não terá parte comigo. E é tão interessante porque a resposta de Pedro não é outra. Senão, o senhor nunca lavará os meus pés. Por que o senhor nunca lavará os meus pés? Porque Jesus havia avisado a Pedro o seguinte. O que eu estou fazendo agora, filho, é como muita coisa que você estuda lá no seminário. Você não vai entender. Mas vai passar o tempo. Chãozinho de igreja faz bem. Sabe? Ouvir as pessoas. Andar com o pastor do seu lado. Ver a igreja na sua realidade. Isso vai fazer você entender exatamente o que é que você aprendeu durante todos esses anos. Então, Jesus disse, o que eu vou fazer agora, você não vai entender. Então, ele simplesmente, confia. Se entrega. Mas o que Pedro diz? Senhor, jamais lavarás os meus pés. Olha como é piedade, pode ser uma ignorância. E pior que ignorante, vai para o céu, irmão. Mas não precisa, está entendendo? Não precisa. Então, o que acontece na sequência? Jesus responde a ele, se eu não lavar, você não tem parte comigo. A resposta logo de Pedro é impressionante. Como ele parece com a gente? Ou como a gente parece com ele? Senhor, não está mais aqui quem falou. Lava os pés, lava as orelhas, lava tudo, não deixa nada. Lava da cabeça a planta dos pés. Percebe como Pedro é 8,80? Pedro é radical. Pedro vai de um lado ao outro, numa velocidade estonteante. Ele muda de cor, de tradição, de igreja, de pastor. Eu vou parar por aqui. Da noite para o dia. É rápido. Ele está mudando o tempo todo. Ele é um fluxo. É uma força da natureza que não para de mudar. E é bom. Eu fico feliz quando eu vejo o Pedro. Quando eu vejo o Pedro, eu falo assim, Senhor, tem chance para mim? Tem chance para a gente? Jesus botou uma régua muito boa para a gente. Ele, quando chamou o seu pelotão para fazer parte do seu exército, para estabelecer o seu reino, na lista de Jesus, começa com Pedro e termina com Judas. Que lista boa, hein? Numa lista que você tem Judas e Pedro, qualquer um de nós passa, meu irmão. Então, fique em paz. Fica tranquilo. Agora, observe que Jesus respondeu, mas, Pedro, é sério. Porque, Pedro, veja, ele está tão do 880 que ele já esqueceu aquela primeira lição que ele aprendeu lá no seminário do primeiro ano. Então, é naquela hora que Jesus disse, você não deixa eu lavar, você não tem pátio comigo, ele diz, lava tudo. Jesus olha para ele, mas você continua sem pensar. O que você fez antes de sair? As pessoas, quando saem de casa para uma ceia, elas tomam banho. só precisa lavar os pés porque os pés se sujaram ao longo do caminho até o cenáculo. Eu só quero lavar, Pedro, o que sujou no meio do caminho. Entende? Mas aí Jesus diz, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto a mais está todo limpo e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia, Jesus tinha também a consciência de que seria traído e Jesus tinha a consciência de quem era o traidor e ele sabia que todos estavam limpos, menos o traidor. E isso tem de fazer você abrir os seus olhos nessa hora diante do texto de Jesus. Ele lavou os pés de todos os discípulos e não foi só de Pedro. Ele lavou o pé de Judas, meu irmão. Ele lavou o pé de Judas, minha irmã. Você sabe o que isso significa? Se você não sabe, vou te dizer, se fosse eu, e ainda bem que não é, quando chegasse a vez de Judas, sabendo que ele é o traidor, eu ia dar um apertão naquele pé, irmãos. Seu desgraçado, miserável, seu traidor. imagine um Jesus que lava os pés do traidor e você que não consegue perdoar o seu irmão porque o seu irmão simplesmente te disse uma coisa torta e você recebeu aquilo como uma flecha, não corrigiu, não refez o caminho. O teu mestre lavou um discípulo, lavou os pés de um discípulo que o vendeu por dinheiro. Mas o texto bíblico diz que depois de lhes ter lavado os pés, olha que coisa bonita, Jesus põe de novo a capa. Eu, quando olho isso, essa cena, é como se ela fosse a encarnação de Filipenses 2, 5. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus o qual não julgou por usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, a figura humana, pelo que ele obedeceu a missão do Pai até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra glorifique o nome de Jesus. Você entende o que isso significa? Você não pode ouvir um negócio desse e dizer eu não, eu não vou servir, eu não quero servir, meus irmãos, ser membro de uma igreja, ser membro do reino de Deus, escolher o caminho daqueles que perdem e sempre estão perdendo alguma coisa e ganhando cinco vezes mais coisas maiores, mais valiosas. E aí depois de vestir a capa, então não tem nada contra a capa, Jesus não tem nada contra a capa, Jesus não tem nada contra questões oficiosas, ele veste a capa novamente e faz a seguinte pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou? Ora, se eu sendo senhor e mestre laver os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Então imagina os discípulos ouvindo tudo isso e olhando para Pedro, ordinário, como você é ordinário. Essa primeira parte termina com João dizendo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, Salmo 41,9, desde já lhes digo antes que aconteça para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. Preste atenção, estamos lidando com Jesus angustiado, mas que acabou de lavar os pés dos seus discípulos e está aí você dizendo eu preciso estar livre da angústia para poder ajudar os angustiados, eu preciso estar com os pés limpos para poder limpar os pés dos outros. Jesus mais uma vez na última ceia entre os homens, ele ceiou mais uma vez sendo o único com os pés sujos. Quem lavou os pés de Jesus? Entretanto, angustiado, ele afirmou, em verdade, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Pronto, que noite, hein? Que noite! Depois de tudo isso, Jesus olha para eles, estragou o jantar. Um de vocês vai me trair. O que você acha que aconteceu na hora? Todo mundo olhou para quem? Pedro. Pedro está olhando e dizendo, eu não, eu não fiz nada. Em verdade, em verdade, lhes digo um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então, todos eles estão assim, eufóricos agora. O que será que é? O que será esse que Jesus está dizendo? Olha, quem mais aprontou nos últimos dias, inclusive hoje aqui, foi ele. imagina todo mundo ali naquela euforia agora, porque Jesus acabou de revelar a um de vocês vai me trair. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. Quem que era? João. E aí, mais uma vez, no jantar de Jesus havia uma pedra. Versículo 24, Simão Pedro fez o sinal a esse para que perguntassem a quem Jesus se referia. Você consegue imaginar isso? Jesus disse, hoje alguém aqui, eu estou revelando entre nós há um traidor. Mas quem será? Quem será? Quem será? Pedro, é você. Imagina agora Pedro, sabendo que João está ali do lado de Jesus. O que que Pedro faz? Está distante, né? Ele olha para João, imagina a cena. Pergunta para ele. Quem é que vai trair? Imagina João do lado de lá dizendo, quem? Quem vai trair seu animal? Aí ele respondendo, ah, entendi. Aí ele faz aquele movimento, mestre, quem é que vai te trair? E aí Pedro, agora vai dizer, Jesus faz o seguinte movimento, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então João agora sabe que é alguém que vai receber um pão molhado. Então o que Jesus faz? Pega um pedaço de pão tendo molhado, dá ajuda, imagina João, o tesoureiro. filho de Simão Iscariotes e depois que Judas recebeu o pedaço de pão e imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, então imagina a cena, só Jesus e agora João sabe quem é o traidor. Mas Jesus não fala com Judas como se ele fosse o traidor. E por que isso é assim? Você vai ver, Jesus diz, o que você tem de fazer faz o depressa. Algo que Jesus sempre dizia para ele. Era um comando comum. Era algo que sempre Jesus estava dizendo para Judas. Por isso ninguém tinha condições de saber quem era o traidor. Por que isso é assim? Observe, veja, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele. Quando ele disse, o que você tem que fazer fácil agora, era para sempre fazer aquilo que ele faz, comprar o que precisamos para a festa, ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido um pedaço de pão, Judas logo saiu. olha como termina o texto, era noite, Judas sai, e Pedro olhando para João, você não vai falar. Na mesma hora que Judas sai, Jesus diz, não tem mais jeito, não dá mais para saber, porque agora Jesus dá um discurso, e que noite, meus irmãos, que noite, mal Jesus tinha dado aquela lição a Pedro, mal Jesus já tinha revelado que tinha um traidor, eles agora estão conscientes de uma coisa que só Jesus tinha consciência, você sabe desde o início do capítulo 13, que Jesus tinha consciência de que era chegada a hora, e Jesus precisava agora dar a derradeira notícia, a notícia mais difícil de Jesus para os discípulos, a notícia de que ele precisava ir embora, de que ele não mais ficaria com eles, e observe o que Jesus diz, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês, para onde eu vou vocês não podem ir, eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros então Jesus está dando esse discurso e é aquele momento em que ei não tem só um traidor o mestre está indo embora como assim há três pedras no caminho de Jesus e a pedra volta a aparecer versículo 36 Simão Pedro perguntou a Jesus mas para onde o senhor vai Jesus respondeu para onde eu vou você não poderá me seguir agora ele não está dizendo que ele não poderá seguir ele está dizendo você não poderá seguir agora mais tarde porém me seguirá Pedro disse senhor porque não posso segui-lo agora dá para entender o que Jesus passou naqueles três anos numa noite só você entende perfeitamente a relação Jesus e Pedro senhor porque não posso segui-lo agora e aí vem a frase que todo piedoso que não tem consciência da sua piedade piedosamente diz darei a minha vida pelo senhor tem coisa que a gente nunca pode dizer meus irmãos tem coisa que a gente só tem de fazer mas ele resolveu dizer antes de fazer e é tão irônico porque Jesus olhar para ele e se você sabe a história de Jesus só você sabe o que está passando na cabeça de Jesus quando Pedro diz darei a minha vida pelo senhor você dará sua vida para me salvar quer dizer por mim você é o herói você é quem tem algo para oferecer você é quem vai se entregar você vai dar sua vida para mim mas Jesus conhece mais Pedro do que Pedro conhece a si mesmo e Jesus ama Pedro justamente sabendo o que Pedro não sabe que ele ignora a si mesmo então ele diz em verdade em verdade lhe digo antes que o galo cante três vezes você me negará se até então ele tinha alguma dúvida né não eu não sou traidor agora e ninguém sabe ainda é só João e Jesus será que sou eu traidor e aí chega o nosso texto e o desfecho da nossa exposição de hoje agora você consegue entender melhor os versículos 1 a 7 que o coração de vocês não fique angustiado oh meus irmãos que palavra poderosa é o Cristo angustiado que poderia ser encorajado por Pedro que poderia ser encorajado por João que poderia ser encorajado por Tomé que não recebe nenhum encorajamento que não recebe nenhum acolhimento que não recebe um abraço que não recebe um apoio é o Jesus angustiado que está preocupado com angústia dos seus discípulos ministério é para gente angustiada gente angustiada mas que não está preocupado com a sua angústia sendo resolvida justamente quando aqueles que Deus lhes deu está sob angústia o ministério é engolir a nossa angústia diante da angústia daqueles que Deus colocou em nosso caminho por isso Jesus mesmo angustiado se angustia ainda mais com angústia dos seus discípulos e é capaz de esquecer sua própria angústia olhar para os seus discípulos e dizer que o coração de vocês não fique angustiado Jesus vai dar agora uma palavra para os discípulos que acabaram de receber uma notícia que eles não esperavam de que Jesus iria embora de que Jesus não estaria mais com eles a mensagem que poderia soar como abandono porque será que Jesus nos abandonou porque será que Jesus não quer mais andar conosco porque Jesus não quer mais que a gente siga ele Jesus então agora está preocupado com os discípulos angustiados e vai dizer a eles que o coração de vocês não fique angustiados em mim que coisa maravilhosa é comum é comum um judeu nessa época olhar para outro judeu na hora que está angustiado e dizer é uma frase comum creia em Deus que você nunca vai ouvir um judeu dizer para outro judeu é o seguinte creia em Deus e pode acreditar em mim Jesus diz creia em Deus creiam também em mim é como se naquele momento os discípulos estivessem perdendo o foco como se eles estivessem começando a esquecer mas será que ele vai nos abandonar Jesus está chamando a atenção deles creiam em mim então ele diz uma das palavras mais significativas desse texto na casa do meu pai há muitas moradas sabe o que isso significa que Deus não nos fez como anjos os medievais usavam um termo para explicitar a relação dos anjos com o mundo e para explicar porque que os anjos não precisam de mundo eles são ilocales eles não tem uma localização eles não precisam de um lugar eles não precisam de uma morada eles não precisam de um contexto para viver por isso eles são seres espirituais mas Deus nos fez de uma tal maneira que somos sempre localizados você está sempre dentro de algum lugar você nunca está fora desde o dia que você nasceu você foi concebido dentro de um lugar dentro de uma bolha você sempre esteve você sempre vai estar dentro de uma bolha uma bolha pode ser maior do que outra o universo pode ser maior do que outro o universo pode ser melhor do que outro mas não existe mundo sem um lugar para nós Deus não nos fez para existir e subsistir além de um lugar por isso que ele nos fez não apenas o éden mas ele também cultivou um jardim e não nos colocou no éden mas nos colocou num jardim se o éden está exatamente como a criação o jardim do éden está como a casa de 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 seja por ele de uma tal forma que ali seja o habitat o lugar do homem e desde o dia que o homem saiu e foi expulso do jardim porque transgrediu a lei de Deus ele não saiu do jardim e ficou sem lugar porque ele não foi feito para subsistir fora ele sempre foi feito e criado para subsistir dentro ou ele está dentro do jardim de Deus ou não é se tornar um anjo não meu anjo você não é um anjo você não vive fora de um lugar você não vive suspenso num espaço você está sempre em um lugar e todo lugar onde você pisa a planta dos seus pés é uma mimetização do jardim do Éden no seu coração tanto no seu como de um ímpio todas as nossas casas com toda a segurança condomínios fechados as cidades que a gente constrói com suas fortalezas tudo isso mimetiza um xalão mimetiza uma segurança que tínhamos lá no jardim do Éden e perdemos improvisamos o jardim do Éden em nossa casa e queremos que nossa casa seja justamente um lugar agradável sua casa me diz mais sobre você do que seu discurso você pode falar mil vezes para mim um tem pessoas extremamente organizadas você entra naquela casa e aquela casa está tudo tão no lugarzinho certinho você fica com medo até de mudar e a pessoa de repente anatematizar ali tem casas que você vai você já sabia esse irmão aqui está precisando de ordem porque você não sabe por onde entra e por onde sai a casa parece um labirinto às vezes a casa tem símbolos religiosos às vezes a casa não tem símbolo religioso nenhum mas o que importa me mostra tua casa eu te direi quem tu és a tua casa reflete também tua identidade e enquanto nós habitamos na casa feita por nossas mãos a nossa identidade ainda é fraturada a nossa identidade ainda está comprometida mas esse jardim que a gente sabe que é seguro e que a gente não consegue imitá-lo ipsis literis no nosso dia a dia Deus prometeu que voltaremos a morar a habitar o evangelho não é só o evangelho sobre uma pessoa é sobre uma pessoa e um lugar sempre estamos discutindo um lugar e a bíblia diz que na casa do pai há muitas moradas vou preparar um lugar para vocês então Jesus está dizendo eu não estou cansado de vocês eu não desisti de vocês eu não abandonei vocês faz parte da missão do pai preparar o caminho para a casa do pai é assim que o bom filho volta a casa o filho volta para casa preparando o caminho para seus irmãos o filho volta para casa pavimentando o caminho até a casa do pai por isso toda história da despedida de Jesus e a história de que ele voltou para o pai não para simplesmente voltar para a casa do pai e nos deixar não a bíblia diz que ele ainda continua governando a sua igreja não os presbíteros não governam a igreja de Jesus meramente eles governam a igreja de Jesus como instrumentos de Jesus Jesus governa a sua igreja por meio dos seus presbíteros Jesus governa a igreja por meio dos autoridades de Jesus para governar a sua igreja não do jeito que eles querem mas do jeito que Jesus quer como ele quer do jeito que ele quer da maneira como ele quer pastores não são empreendedores pastores não vão criar novas igrejas e novos negócios pastores vão fazer igrejas conforme a ordem de Jesus do jeito que Jesus quer mesmo que eles não gostem mesmo que eles não gostem porque o evangelho não é sobre mim não é sobre você não é sobre meus gostos não é sobre seus gostos é sobre o gosto do rei é sobre a vontade do rei é sobre o que o rei quer não o que queremos mas o que o rei quer e quando eu for e preparar lugar voltarei e os receberei para mim mesmo Jesus não quer perder de ele está dizendo vocês são meus eu voltarei e os receberei para mim mesmo é tão bonito se depois você puder ler até o final Jesus vai tratar o pai como uma casa vai tratar ele mesmo como uma casa vai tratar o espírito como uma casa ele mesmo vai dizer eu habito o pai o pai habita em mim todo aquele que habita em mim habita o Pai veja como Jesus está falando de morada o tempo todo de habitação de convivência veja como o texto vai mostrando as questões e abrindo as questões para os discípulos e ele diz e vocês conhecem o caminho para onde eu vou pronto Tomé disse a Jesus não sabemos para onde o senhor vai como podemos saber o caminho o que a gente precisa saber das coisas antes do que a gente quer entender antes e o engraçado é que Jesus não foge da pergunta Jesus diz eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai se não por mim se vocês me conheceram conhecerão também o meu pai e desde agora vocês o conhecem e tem visto então Jesus está dizendo onde é o caminho como é esse caminho para chegar até o pai Jesus está dizendo você está diante dele tem que passar por mim eu sou o caminho a trilha sou eu a jornada sou eu onde é que você vai pisar os seus pés em mim eu sou o caminho eu sou a ponte eu conduzo você a casa do pai não tem outra estrada não tem outra jornada é singular não tem atalho não tem outro meio não tem outra circunstância ou você encara o olho de Jesus como encararia o olho de um leão ou então você foge mas o que não dá é para você ficar diante do leão e fazer bilu bilu na cara dele esperar que ele não te morda o leão vai ferir o leão vai tocar e essa ferida vai alcançar nosso coração ao ponto de quando ele disser quando muitos e muitos o abandonarem e vocês vocês não querem fazer o mesmo e um deles vai dizer nem sempre dá bola fora para onde iremos é isso que ele diz ele diz para quem iremos só tu tens as palavras de vida Jesus então é o caminho mas como ele será o caminho ele será o caminho enquanto ele for submisso a traição e a cruz este é o caminho de Jesus mas observe a pergunta de Filipe senhor mostra-nos o pai e isso nos basta o que isso revela revela que tudo aquilo que Jesus havia dito parece que se pulverizou Jesus quando disse eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai senão por mim ele está colocando os discípulos debaixo de duas perspectivas você consegue perceber isso primeiro Jesus está dizendo que o caminho para chegar ao pai eles já sabem qual é porque Jesus havia dito Jerusalém é o lugar para onde eu vou e lá vocês sabem o que vai acontecer é nessa hora que aparece o pedrão lembra não é bom que vaza Jerusalém entende mas o que nós vemos é o Jesus que vai a Jerusalém é o Jesus que sabe que o caminho para pavimentar nossas estradas moradas do pai é a sua cruz então o caminho de Jesus é a cruz e o caminho dos discípulos é Jesus Jesus não está dizendo o caminho de vocês é também uma cruz Jesus está dizendo não Pedro não é você quem vai dar a sua vida por mim sou eu Pedro que vou dar a minha vida por você a cruz é minha mas o meu sangue é teu o sofrimento é meu mas o gozo e o deleite dos céus é teu Pedro queria dar a vida por Jesus mas não era Jesus que estava em perigo era Pedro Pedro que estava em perigo e não percebia a gente vai estar em perigo todas as vezes que a gente esquecer que ele não veio aqui para dizer para você olha existe um churrasco cósmico que eu quero chamar todos vocês para participarem dele todos estão perdoados e todos estão salvos não o que Jesus veio foi mostrar que o caminho para o gozo e para a última ceia aquela em que jamais faltará o vinho e o pão aquela em que celebaremos todos cantando e louvando ao Senhor ela só é possível pela cruz por isso se hoje você perdeu a esperança nos homens aleluia louvado seja o nome do Senhor você não está mais em perigo se você perdeu a sua segurança no dinheiro aleluia você não está mais nas mãos do mercado financeiro se você hoje consegue olhar para Jesus e dizer Senhor o que mais eu preciso além de Ti você tem o sangue e esse sangue é suficiente para te levar puro ao Pai e te conduzir aos céus uma igreja que perde os céus de vista não perdeu só o céu perdeu também a terra perdeu a polis perdeu o governo perdeu tudo quero orar com você nessa noite Senhor Deus tem misericórdia de nós Senhor que o Senhor nos encontre porque a gente não consegue perceber que somos perigosos para os outros e que também estamos em perigo então Senhor não nos deixa não nos deixa sozinho em nenhum momento Pai porque sabemos o que somos capazes de fazer sem a Tua graça mas é porque fomos libertos do pecado e contamos com a Tua graça que podemos o que os ímpios não podem lutar contra o pecado lutar contra a insubmissão lutar contra o orgulho lutar contra a vaidade Senhor talvez existam pessoas aqui entregues cansadas atravessadas por tantas dificuldades e sofrimentos que se perdem no meio do caminho e que perdem os céus de vista e perde a mais importante de todas as mensagens o Senhor não morreu na cruz e foi aos céus a toa o Senhor foi preparar o nosso lugar porque o Senhor não nos fez para flutuarmos no vazio o Senhor nos fez para pisar o chão e que a gente possa entender que toda a nossa vontade de encontrar um lugar em que a gente possa dizer enfim estão em casa enfim acabou não há mais sofrimento esse lugar é a morada do Pai e é só ali que o Senhor nos ensinou que o Senhor habita e aqueles um dia como nós iremos habitar no esconderijo do Altíssimo assim oramos no nome de Jesus o teu filho Amém 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 Amém.